Os jovens que completam 18 anos em 2012 até a próxima quinta-feira, dia 31, para se alistar no serviço militar obrigatório. O alistamento começou em 1º de janeiro e neste ano, a data final tradicional 30 de abril, foi alterada para possibilitar um melhor atendimento. Quem ainda não se inscreveu deve se dirigir à junta do serviço militar mais próxima de casa. No ato do recrutamento, é necessária a apresentação da certidão de nascimento ou carteira de identidade, comprovante de residência e duas fotos 3x4. As juntas são ligadas às prefeituras municipais e funcionam de acordo com o horário do expediente de cada município.